Oi pessoal, vim falar da TK, eu gosto muito da TK, acho que eles têm uma força incrível, cantam muito bem, as músicas são supermente incríveis, eles tentam superar cada dia, mas eu acho que é por isso que eu gosto muito deles, sim. Eu gostei muito dos TK, são muito fixos, as músicas deles é mesmo bacana e acho que toda a gente vem ouvir. Novo Mundo, 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 Novo Mundo. Não dava a esperar com um gajo drop assim, cabeludo verde lhe chama o capim, magia nos 20 me chama a ladinho, lezo na cabeça tipo topaqui, reira me detesta toma danfaki, esses beats ficam mesmo só pra ti, Novo Mundo é pra mim, nem pra ti, bingo e ratazim quando pica ele e ti. Tic tac com mais breta, trajetória pra tentar bater mais massa A culpa é toda desibrada, tentaram dizer que até grapa não é nada Tô cantando com fã do Teeze, tô fez com a visão que isso é easy O passei e sei que disse, ei, 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 ei Chega, me aqui é o people, me aqui é o bain, maritiza, quem me fala bravo São nove planetas, criamos o décimo Novo mundo, novo universo, nova cena, nova droga Nova cocaína, manconha coca A todos vocês que apoiam a malta Obrigado, continua assim Novo mundo, isso é novo mundo Daqui quem fala é usar a capa Isso eu vi aqui dá um rala Tipo, eu gosto muito dos TK, porque Eles cantam muito, pra mim eles são melhor que cuidar Eu gosto muito do bem dela, eu tô aqui na trunca e tô sempre no mesmo Isso é novo mundo Fogos, este puto canta no mundo Isso é novo mundo São os TK Jovens que apostam no mundo musical E estão aqui para mostrar que têm talento Tudo a noite Tudo a noite TK Aci woman Acipa Tipo Acipa Luke Acipa Luke Acipa Luke Acipa LOVE Obrigado.